Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Peixe, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu estou trazendo um novo addon de animes, eu sei que vocês são fãs de animes, eu também sou, então bora pra addon. Galera, primeiro aqui temos o Onforon, é, eu não consigo falar o nome, o lindo poder do Midori que o All Might deu pra ele aqui ó, no 5%, gostei do olho, sério, de todos os addons, esse parece realmente mais que o Midori com esse olho, realmente muito top. Temos aqui o Rinnegan Supremo do Sasuke, muito lindo esse Rinnegan galera, temos aqui o Mangekyou do nosso querido Itachi, o Tihou, é o Shizui, é o Shizui, é o Shizui galera, é o Shizui, é o Shizui galera. Vamos ver aqui o próximo, temos aqui o Mangekyou do Madara, nossa, como era o Tensei ainda, muito lindo, muito lindo. Temos também aqui o Jogam, Mangekyou aqui ó, esse daqui é o do Itachi, agora é Itachi, agora é Itachi e o Tihou mesmo. Temos também aqui o Eterno do Sasuke, o Tihou, muito lindo esse Mangekyou tá. Temos aqui também o Byakugan selado, muito bonito e muito bem feito. Temos aqui também o Rinnegan, Rinnegan muito lindo também. Temos aqui o Karma do Boruto, muito bonito. Temos também aqui o Rinnegan do Pain, muito lindo. Temos aqui também o Instinto Superior, esse daqui era pra ser o Instinto Superior completo, gostei dos olhos, o cabelo ficou meio estranho, meio estranho. Mas porque não parece o cabelo do Goku, mas tirando isso ficou muito bonito. Temos aqui o chapéuzinho do Luffy, ficou muito grande esse chapéu, sério, velho. Temos aqui o Super Saiyajins 3, também ficou muito, ficou meio estranho, mas ficou legal. Temos aqui o modo Rikudou da Kurama, ficou bonito, ficou bonito. Temos também esse modo aqui que é o poder do Midoriya, só o poder básico. Temos aqui o Super Saiyajins, eu acho que é um, ficou bonito esse Super Saiyajins, eu achei muito bonito. Deixa aí nos comentários o modo que você achou mais bonito. Temos aqui o Byakugan selado, ativo. Temos também aqui o Byakugan normal. Temos aqui o Hinigan, como era o Tensei, galera, muito legal. O Mangekyou do Kakashi. Também temos aqui o Sharingan de 3 Tomoe. Além disso daqui, galera, temos aqui o Super Saiyajins Blue, muito fera mesmo, gostei. Super Saiyajins Blue. Máscara do Óbito aqui, ó, a máscara muito bem feita, essa máscara ficou, galera. Tá, mas vamos aqui para os próximos. Temos também esse daqui que é o Barreira... Poderação de Barreira, não sei quem é que usa isso, mas você se protege contra os Kuiper, em outras palavras. Temos aqui a roupinha do nosso, querido Goku, muito bonita roupa, gostei da roupa. É, e tem aqui o Suzano. Os Suzano são praticamente iguais, só muda a cor, galera, então eu não vou ficar muito especializando nele. Temos essa fruta aqui que você vira um elefante. Sério, esse elefante ficou bem num lugar bem estranho, nem vou citar nada, né? Mas, é, temos essa roupa aqui que é a roupa do Luffy. Roupa do Luffy? Dessa cor? Estranho, galera, a roupa do Luffy não é dessa cor. Tá, temos também esse daqui que é o do Bakugou, muito bonito, ficou em 3D, ficou muito bem feito. Temos também aqui o Shadow, Shadow que é muito top. Temos também esse daqui que é a roupa do Yusuf, é daquele um lá, do médico da tribulação. Temos também esse daqui preto, que não é nada, eu acho que não, não, as Gugudamas. Tem esse daqui também, que é o do Gara aqui, o negócio onde o Gara fica com a areia. Temos também esse daqui da mão, que eu não sei de quem é essa daqui, mas eu achei muito bonito o design. Eu não lembro, é do Boku no Hero, tem com certeza. Temos aqui o modo Barion. Aí, galera, aqui temos as roupas dos personagens. Temos aqui a roupa do Digo do Kakashi, a roupa da Katuki e a roupa dos ninjas de Konoha. Então, galera, basicamente esse daqui é o Ado, é um Ado bem completinho, com vários e vários modos diferentes pra você estar utilizando aí, com vários animes diferentes. Tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como tá baixando e instalando. Já vai deixando aqui o likezão pra ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente, vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura, ok. Ele já ativou, eles fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack, que a maioria dos addons tem, mas você confere. Vem aqui, ó. Tá, tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência criativa. É a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.